Olá, eu sou oftalmologista Otávio Siqueira Bisneto e nos próximos minutos terei o prazer e a honra de receber em meu consultório. Medicina e oftalmologia são uma tradição na minha família. Meu irmão, meu pai, meu avô, todos médicos, sendo que meu pai e irmão são oftalmologistas como eu. Então, desde cedo eu já tinha certeza do que eu queria fazer na minha vida. Me formei em medicina em São Paulo, na Universidade Estadual Paulista, e fiz oftalmologia e depois a minha subespecialização em cirurgia de catarata e cirurgia refrativa laser aqui em Curitiba, no serviço do Dr. Hamilton Moreira. Atualmente, além de exercer minha atividade aqui no Médicos de Olhos S.A., trabalho como chefiando o serviço de residência em oftalmologia do Hospital Universitário Mackenzie de Curitiba. Terei a honra de conversar com você nos próximos minutos. Por favor, eu sou uma pessoa muito franca, direta, traga o seu problema para mim, eu não medirei esforços para lhe ajudar e torço que você saia do meu consultório muito feliz com o meu atendimento e que possamos, além de ter um relacionamento de clientes, ter um relacionamento de amigos entre pessoas que estão aqui para conversar de maneira franca, direta, para que eu possa lhe ajudar da melhor maneira possível. Um grande abraço e me coloco desde já à sua disposição. Obrigado. 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 Obrigado.